Está aqui o seu amigo condenado na justiça por ter falado isso Está aqui a porra do Traveco condenado na justiça por ter falado isso Está aqui seu filho de uma puta E os caras continuam É como se eu chegasse pra ele e falasse Sua mãe é puta em Portugal Como assim minha mãe é puta em Portugal? Não, sua mãe é puta em Portugal Isso não é prova Não cara, minha mãe nunca foi nem foi pra Portugal Você tá falando isso só porque sua mãe foi puta na Portugal Me prova aí que sua mãe não foi puta em Portugal É ou não é uma coisa de criança? Me prova que a sua mãe não chupa todo mundo na igreja, filho da puta Aí ia quebrar o pau aqui Porque ele trouxe as merdas dos machinhos dele aqui, certo? Aí os caras que estavam comigo iam puxar a faca Ia ser uma porra de um banho de sangue aqui Mano, eu fiquei imaginando essa cena e falei Ia ser uma porra de um banho de sangue aqui E aí? E aí? E aí? E aí que se filmasse ia dar like Aí eu preso no dia seguinte Total Que eu tenho que ficar calmo nessa merda? A minha calma A minha calma, bicho Eu gostei naquele dia aqui que eu achei merda daquele vereador, filho da puta Porque se fosse pra ficar puto mesmo Fosse pra ficar puto mesmo Ele trouxe os machinhos dele aqui Aí pronto, cara Cada um tira a sua faca e se mata aqui, porra Não é brincadeira, porra Não é Eu tenho grana, bicho Eu tenho grana E quem não tem? Como é que você pode viver num país Onde você sai da sua casa e tá todo mundo pedindo esmola Desesperado Porque um filho da puta desses mente 24 horas por dia, caralho 24 horas por dia mentindo Sabe, porra É Vou ali, bicho Caralho, mano Achei que ia quebrar tudo Foda Vou até tomar um negocinho aí depois É Um Rivotril? Também Não, um Rivotril depois Pô, louco Você tá em preparação, mano Não, mas hoje é Aqui, mano Não, hoje pode Não, hoje é